Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, se vira no 50 e hoje gente trouxe pra vocês as ofertas do supermercado Chibata é um supermercado que tem aqui na minha região, então se você tiver esse supermercado na sua região aproveite porque os preços estão muito bons, os preços desses produtos que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então aqui gente, eu tenho aqui o limão, limão tai chi, tá 1,99 o quilo, olha que beleza esse limão, grande né gente, 1,99 o quilo cenoura pessoal, tá 1,99 o quilo também, gente eu comprei pouco porque se não do domingo eu vou na feira livre, tá? Então por isso que eu comprei pouco, então tá 1,99 a cenoura, o chuchu pessoal, ó, pra quem gosta de chuchu, 99 centavos Gente, esses dois chuchus aqui, deu 57 centavos, abobrinha também tá 1,99, ó, essas duas abobrinhas deu menos de um real, pessoal, olha que beleza Alface, olha o pezão de alface, gente, 1,49 pessoal, olha que beleza Aqui eu tenho maracujá, tá 3,99 o quilo, garanto pra vocês que tá mais barato do que na feira livre, tá? E olha, tá uma beleza, viu gente, ó, uma beleza Eu tenho vídeo no canal que eu ensino como escolher o maracujá, pessoal, ó, uma maravilha, tá? A compensa comprar. E aqui, gente, do lado, pra quem gosta, né, de um beiquinho, de uma calabrezinha no feijão Olha que beleza, gente, ó, da sadia, pessoal, ó, tá 23,90 o quilo do bacon, peguei um pedacinho Peguei 3 linguiças da sadia, tá 19,90, linguiça calabresa, tá? Tá muito barato, compensa porque é sadia, gente Olha, vou mostrar pra vocês o folheto aqui do supermercado, gente, ó Supermercado Chibata, tá, pessoal? Eles fazem feirinha, né, de legumes e verduras e frutas toda quarta e quinta-feira, tá? Então, aqui, ó, tô mostrando pra vocês Vocês podem também acessar esse folheto aqui pelo site do supermercado Então, quem tiver esse supermercado aqui na sua região Compensa ir lá e conferir essas ofertas, tá, ó Entre essas que eu mostrei pra vocês, tem outras, né, gente, ó Algumas ofertas, inclusive, ó, vão até o dia 14, dia 15, enfim, né Então, se você tiver interesse lá, corre lá Eu fui mais porque eu estava interessada nas verduras e legumes, tá? Mas compensa dar uma olhada nos outros produtos, tá bom? Então, essa é a minha sugestão de vídeo pra hoje Se inscreva no meu canal Deem bastante like Um bom dia pra todo mundo!